E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje eu trago duas pelúcias de Pokémon oficiais que vieram direto do Japão Vou começar aqui com o Eevee Como vocês podem ver aqui ele é bem grande, mal dá para colocar ele aqui na câmera Mas vou tentar mostrar aqui para vocês Como vocês podem ver ele é bem detalhado Aqui o rosto dele O rosto aqui, o olho dele é costurado Mas muito bem feito Esse aqui infelizmente está sem a tag Mas o próximo está com a tag, vou mostrar as tags para vocês Vocês podem ver aqui Bem fofinho, diga de passagem Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver O selinho aqui da Banpresto Que foi a que fabricou ele E ele é de 2019 Se eu não estou enganado aqui Isso, 2019 Então ele é bem novo né Esse aqui, e pelo topetinho aqui né Ele é da versão do Saimun né Do anime né Que era aquele Eevee que vinha no anime né De o topete até o rosto aqui né Tampando o olho E os personagens lá do anime cortaram né Por isso que ele tem esse Tipo essa franjinha aqui na frente né Então esse aqui é um Eevee De Alola né Do anime né Do anime lá do Pokémon Sun e Moon Vou mostrar ele mais um pouquinho aqui né A orelha aqui ó Tem aqui uma textura bem fofinha também Aqui a parte de baixo né As bolinhas aqui das patas Aqui o detalhe do rabo Bem bonitinho Então esse aqui foi o Eevee Agora eu vou ver como eu vou conseguir mostrar Esse próximo para vocês né Então deixa eu colocar o Eevee aqui de lado Que é o maior ainda né Que é um Snorlax Mal consigo Segurar ele aqui Como vocês podem ver ele é gigante Gigante mesmo Como vocês podem ver Ele é bem fofinho Grande Bem detalhado aqui né O rosto dele Infelizmente meu tripé não é mais alto Para eu poder Mostrar para vocês Ele de pé né Que ó Não cabe Aqui a parte de trás dele Vocês podem ver ó Bem detalhado E aqui a tag Deixa eu tentar mostrar aqui a tag para vocês Foca Como vocês podem ver aqui ó É da mesma marca do Eevee né Banpresto Aqui ó Pokémon Sun e Moon Lançado aqui pela Banpresto em 2019 Aqui né ó 2019 né Aqui a tag Esse aqui tem a tag né Aqui dentro tem algumas informações Aí você precisa tirar aqui né Mas eu não quero estragar A tag Que a tag para pelúcias São muito importantes Então quando vocês forem comprar uma pelúcia Veja que tá com a tag Porque para muitos colecionadores Sem a tag desvaloriza Para mim não faz muita diferença Mas para quem coleciona Seriamente Se não tiver a tag Perde valor Aqui o selinho né O Igual que tinha no Eevee E agora aqui Deixa eu tentar mostrar para vocês Aqui os detalhes né O pé dele aqui Aqui as unhas Barrigona Aqui As patas da frente né Aqui que seriam os braços né E aqui Só vai dar para mostrar de lado O rosto Junto com as orelhas É um Pokémon bem grande Ocupa bastante espaço Mas fica muito bonito Na sua coleção Vale muito a pena pegar Aqui o Snorlax Muito bonito mesmo Então é isso pessoal Esse aqui foi o vídeo Mostrando aqui Essas duas pelúcias Oficiais de Pokémon Sam e Moon né Que foi aqui O Snorlax Que mal vocês conseguem ver Aí na tela E o Eevee Da versão do anime né Que tem aqui a franjinha Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau